O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, este é o Cine Federal que está começando. Ao assistir um filme, produto audiovisual, qualquer, né, televisivo, geralmente prestamos bastante atenção à imagem. E por isso eu me refiro à direção de fotografia, arte, atuações, enfim. Mas nunca devemos nos esquecer que quando estamos falando de um produto audiovisual, como a própria palavra nos lembra, há uma enorme parcela de áudio nessa história. O som é tão fundamental quanto a imagem nesse sentido, porque muitas vezes é ele que nos faz adentrar ainda mais na experiência daquilo que estamos assistindo. Sobre esse assunto e vários outros, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio o João Caserta, que, dentre outras funções, é produtor de áudio e trabalha com música e sound design. João, muito obrigado pela sua presença aqui hoje com a gente. Obrigado pelo convite. Como que, assim, na sua vida surgiu essa questão de trabalhar com o áudio em geral, né, em todas as definições aí que você atua aí? Então, foi uma coisa muito inesperada, na verdade, porque eu vim pra Curitiba pra estudar música na Federal. Eu não sabia que existia essa área de trabalho. Eu tinha noção que existia trilha sonora, tinha noção que existia um trabalho de produção de disco, mas eu não sabia dessa área de produção de áudio como eu conheço hoje. E foi durante a faculdade que eu entrei em contato com isso, mas, assim, lá pro terceiro ou quarto ano da faculdade. Durante a faculdade toda eu tinha mais intenção de ser professor universitário do que qualquer coisa. E quando eu entrei em contato com isso, nos estágios e nessa área, aí eu descobri uma área que eu fiquei apaixonado mesmo e segui até hoje. Agora tá fazendo 10 anos que eu trabalho nessa área. Certo. E o que é o sound design pro audiovisual? O sound design é a criação de sons e o pensamento do som dentro da narrativa do filme. Então, muita gente não tem ideia de que o som que você ouve no filme, a maior parte dele não é gravado junto com a imagem. Então, normalmente os diálogos são gravados junto com a imagem, mas às vezes até esses são refeitos depois. Mas a maioria dos sons são todos produzidos na pós-produção, na finalização do filme. O som ambiente, ele ajuda a dar liga no som do filme, porque você costuma usar arquivos maiores, contínuos, e isso disfarça um pouco os cortes que tem ao longo do filme. O equipamento que eu tô usando pra gravar esse ambiente é bem simples, é um gravador de mão. Esse aqui é o Zoom, mas tem o da Tascan também, que é bem parecido. Ele tem dois microfones embutidos que captam o som estéreo já, então você não precisa de um microfone estéreo. É, principalmente nos blockbusters, nos filmes hollywoodianos, aí até mesmo os diálogos chegam a ser 90% dublado pelos próprios atores e tal. Então, e tudo isso pra você ter um nível de controle do material, o maior nível possível de controle. Pra você poder subir, baixar volumes e trabalhar da maneira que você quiser. Então é tudo recriado. Certo. E assim, existe uma diferença entre a edição de som e a mixagem. Isso. Que assim, a gente tem até, do ponto de vista popular, a gente vê lá na categoria do Oscar, vai assistir lá as duas coisas. Eu só nunca sei o que é que... Tipo, qual que é a diferença entre essas duas coisas? Então é uma dúvida muito comum, né? Comum, né? Assim, das pessoas. Qual que é essa diferença? Essa é uma dúvida bem comum mesmo, e mais quem trabalha na área que sabe a diferença só mesmo. Mas basicamente é assim, a edição de sons cria e fornece o material, cria os sons. E a mixagem, ela mistura esses sons e equilibra esses sons. E muitas vezes até retira, né? Na hora de escolher, você às vezes precisa retirar um som ou outro. Mas então a diferença é essa. A edição de som, ela cria os sons e a mixagem, ela faz esse balanço desses sons. E o objetivo da edição é criar sons diferentes, interessantes, que tenham a ver. E a da mixagem é criar uma narrativa com esses sons. Conduzir o espectador através dos sons. Certo. E muitas vezes na edição é um espaço criativo absurdo, assim, né? Que, enfim... Nada também soa como deve ser, no caso. É verdade, é. Tem uma função narrativa nisso, né? Tem, tem. Muito forte que, ao longo dos anos, o cinema, os profissionais de áudio, né? No cinema, o cinema se deu conta de que o som real não é tão interessante como ele poderia ser num filme. Então, a maioria dos sons que a gente ouve no filme não tem relação com o som real. Certo. É chato o som real. O som real é muito chato, é sem graça, não tem vida, não tem nada. Então, por exemplo, o exemplo da arma, que é o exemplo mais comum que eu gosto de dar. Quando um policial tira uma arma, ou alguém mexe uma arma, ela não faz barulho. Se o policial fosse fazer uma emboscada, uma coisa, aquela monte de arma fazendo barulho, o bandido já ia sair correndo, né? Ou o cara sacando lá, quebrado de couro, assim, né? Nossa, todo aquele barulho maluco, assim. O sound design, ele criou uma, quase que uma regra de que qualquer movimento que você tenha na imagem, você tem que ter um som pra ele. Mas isso é pra criar um interesse, como material audiovisual, né? E não que ele tenha uma relação. E nessa, às vezes, você percebe que um determinado objeto tem um som ótimo pra outra coisa. Certo. E isso, falando de filmes, de pessoas reais e tal, mas imagina uma animação onde você nem tem personagens gravados, ou mesmo filmes onde existem personagens em 3D e coisas assim, você não tem nenhum som ali. Isso é um espaço pra criação absurda, é uma tela branca, vamos dizer, pro pessoal do áudio, né? Exatamente. Então, o diretor, ele traz muito do que ele quer, porque o diretor, ele é sempre a pessoa que comanda o filme todo, ele gerencia todo o filme. E ele vai escolher o sound designer, que é da confiança dele, pra delegar essa função, de criar os sons e sonorizar o filme. Então, e tem o Ben Burt, tido como o pai do sound design, ele é o cara que criou o som do sabre de luz, a respiração do Darth Vader, ele é um dos mestres do sound design, e ele diz que ele começa pensando nas características científicas, nas características físicas de um determinado objeto, o que esse objeto faria de som no mundo real e tal, né? E tenta produzir o som assim. Mas se isso não funciona, ele parte pro emocional, ele faz o que funciona emotivamente, dentro da narrativa do filme. Então, outro exemplo muito comum pra ilustrar isso é o exemplo do som de uma agulha caindo no chão. A agulha é uma coisa pequenininha, tem um sonzinho metálico e tal, mas dependendo do momento da cena, ela pode cair com o peso de um... O tamanho dessa imagem, né? Enfim, de repente, o que ali naquela história, naquela narrativa, ele... Exatamente. Quer significar, né? Aquela câmera lenta, o que aquela agulha caindo significa? Então, o som vai passar o peso de tudo aquilo. Entendi, sim. E assim, que experiências que você já fez, assim, de criação de som que você podia compartilhar com a gente aí? Bom, tem vários... Eu trabalhei com vários filmes e tem vários exemplos legais, mas assim, pra poder ilustrar aqui, um dos mais legais que eu trabalhei foi um filme da produtora Oger Cepol, do Diego Lopes, um filme do Diego Lopes e do Claudio Bittencourt, que é... Ele se chama Intangível e é um filme que segue a linha de Bruxa de Blair. É, que é... Já faz tanto tempo. Como se o filme fosse captado pelos próprios personagens, como se não fosse um filme. Ok. Como se fosse uma gravação, um registro de alguém. Um cara na mão ali, certo. Então, o sound design, eu tinha que criar o sound design. Isso é um fato, eu tinha que tratar o filme e tal. Mas não poderia parecer em nenhum momento que existia um trabalho. Tinha que parecer a todo momento que aquilo foi simplesmente captado por uma câmera que estava ligada. Mas a... O som mais cru possível, vamos dizer. Mais cru e às vezes eu tive que criar sons para parecer que fosse cru. Por exemplo, o som estava bem limpo, na verdade, estava bem limpo e tal. E eu tive que criar ruídos como se fosse o personagem pegando nessa câmera. Ok. Esse som não tinha, eu tive que criar barulhos, que na verdade, normalmente a gente remove, né, dos filmes, quando a gente vai fazer uma edição de som. Sim. Mas eu tive que criar barulhos para fingir que o personagem estava manuseando essa câmera. E... E como é que você fez? Você pegou uma câmera real? Eu peguei o microfone e cada vez que ele mexia na câmera, eu batia no microfone e fazia barulho, assim, né? Ah, entendi. Sensacional, né? Mas o grande, assim, a grande deixa, a grande abertura que eu tive nesse filme é que o grande vilão, assim, o conflito ali acontecia todo com rádio e com frequências de rádio. Então, eu tinha muita coisa que eu podia fazer que era justificado por interferências, a imagem tinha interferências. Então, eu usei muitos efeitos de modulação a MFM. Então, assim, foi muito legal trabalhar com essas limitações, sabe? As limitações, às vezes, fazem você ser mais criativo ainda, né? E te dão possibilidades, além do que você iria chegar num contexto normal, você chega, ah, vou fazer isso aqui e tal. Com as limitações, parece que você vai mais além, né? Não, com certeza. Com certeza. Sempre tem mais criatividade em volta nesse processo, né? E assim, quando você faz a mixagem, como que você pensa essa dinâmica das coisas no audiovisual? Então, no audiovisual eu penso sempre o seguinte, que o nosso ouvido é diferente do microfone. O microfone, ele capta os sons de maneira indiscriminada. Se você põe o microfone aqui, ele vai ouvir tudo o que está acontecendo por aqui. O nosso ouvido não, porque a gente filtra as coisas, o nosso cérebro filtra as coisas por meio do foco. A gente está focado numa coisa e a gente ignora as outras. Então, eu acredito que a mixagem no filme, ela deva seguir isso, porque a gente sempre assiste o filme pela perspectiva de alguém. Seja o personagem ou alguém que está narrando o filme e tal. E os melhores filmes que eu já vi, as melhores mixagens que eu já vi, fazem isso. Então, um exemplo que eu gosto de dar nos cursos ou em conversas e tal, é uma cena do Apocalipse Now, que é um filmaço em relação a tudo, na verdade. Sim. Mas é um filme sensacional, em som também. Mas é uma cena que eles estão na trincheira, enfim, eles estão tentando derrotar um vietnamita que está lá e esse cara... Desculpa. Eles estão tentando derrotar um vietnamita e esse cara fica gritando, gritando, gritando. E o único jeito que você sabe que ele está lá é pela voz dele. E no começo da cena é uma barulheira de guerra e tudo mais. E conforme a cena vai chegando ao fim, vai chegando próximo deles atirarem nesse cara, a guerra parece que acaba. Parece que some todos os sons da guerra. É óbvio que isso não aconteceu. Mas os personagens estão tão focados ali... Que some tudo. Que some tudo. E faz a gente ficar assim também. Você vai vendo o filme, você vai ficando dentro do filme. Certo. E daí acaba que aquele cara dá um grito, explode uma bomba e para o grito dele. Você sabe que ele morreu por causa disso. Entendi. Então é um exemplo de ali, digamos, estar focando em alguma coisa em específico. Você está direcionando a atenção. Até aparecem coisas, aparecem os sinalizadores assim, que no começo tem som e já no final dessa cena aparece na tela a imagem do sinalizador passando e não tem som nenhum. Entendi. Quer dizer, ele está ativamente direcionando a sua visão para aquilo, direcionando o seu foco para aquilo que está acontecendo. Quando você vai no cinema, por exemplo, você fica prestando atenção para caramba mais no áudio? Eu tento não fazer isso, mas às vezes é... É difícil. Eu tento não fazer isso, tento assistir o filme, mas é difícil. Às vezes a gente para, começa a analisar e tal. O que é ruim, né? É legal você deixar a parte emotiva, né? É, mas parece meio impossível depois de você estar tão envolto num processo assim, né? Você só se deixar... Deixar aí, porque na verdade é isso que é o objetivo, né? Você faz com que as pessoas tenham essa sensação, né? Que ele às vezes não vai aparecer, mas ele está ali numa, digamos, de uma forma mais emotiva até, né? Uma subliminar, assim. Isso, você não fica prestando atenção. Se você puxa a atenção de um espectador leigo, né? Para uma coisa técnica, você matou o filme. Certo. Porque aí ele não vai assistir mais um filme, ele vai ficar vendo um vídeo que tem áudio e não uma história, um personagem. Sim. Então se o som se destaca, ou se uma luz se destaca, uma coisa, isso quebra, né? Aquele encanto do filme. Sim. E isso é ruim, né? O áudio, ele chega para a gente através da emoção? É, o áudio ele se comunica pela emoção. Ok. A imagem, a gente... A imagem é uma coisa um pouco mais objetiva. Você vê uma coisa, você sabe... Você vê uma cadeira, é uma cadeira. Você vê uma pessoa, é uma pessoa. Uma voz pode ser objetiva, mas um timbre, um som, uma coisa, ele é uma coisa mais emocional do que referenciado a alguma coisa. É claro que um toque de celular, você vai lembrar que é um celular, uma campainha, você sabe que é uma campainha. Mas o som tem muito mais esse âmbito, ele trabalha muito mais no âmbito emocional do que no âmbito objetivo. Ele é muito mais subjetivo. Com certeza. E assim, até nisso a gente pode também falar da outra vertente que você tem no seu trabalho, que é justamente trabalhar só com o áudio, né? No caso, a mixagem de álbuns, de música. Como que todos esses conceitos que a gente falou até agora se transferem ali e estão presentes também quando você vai mixar uma banda lá, por exemplo? É, então, no trabalho de mixagem de música, de bandas e tal, eu trago muito essa experiência do sound design. Porque a minha formação foi como sound designer. E o trabalho de mixador de bandas e de produtor musical veio um pouco depois. Já faz um tempo já, mas uma coisa veio depois da outra. E eu costumo colocar muito esse pensamento de narrativa, o que a música está narrando, qual é o contexto que a música está tentando passar e qual é a emoção que você está tentando passar com aquela música. Então, uma simples definição, ah, isso é um rock, isso já está implícita uma determinada emoção nisso. Essa música é um jazz, é um funk, é isso ou aquilo, já está implícita uma emoção. Fora isso, tem toda a instrumentação, harmonia, tudo isso que, todas essas outras coisas também estão todas ligadas à emoção. E aí somado, eu procuro somar isso aos timbres, qual é o som da guitarra, qual é o som da bateria, o som da voz. E a questão da mixagem, da mesma forma que no filme, qual vai ser o instrumento principal em cada momento. O que vai ser primeiro plano, segundo plano. Então, de repente uma voz está em primeiro plano, mesmo que dentro da música, ela é o principal ali, de repente vem um solo, ou de repente vem uma frasezinha, um contracanto que ele tem que aparecer. Então, tem todo esse movimento. No final das contas, eu gosto de pensar que a mixagem é o que faz uma gravação se transformar em música. Então, a gravação vem toda, uma boa gravação vem a música ali, você já consegue ouvir, mas ela ainda não tem aquela vida que a mixagem pode dar. Que assim, geralmente a banda grava e chega para você com esses sons, com enfim, tudo que foi gravado. E daí, o que geralmente acontece? Vocês falam, escuta aí, veja o que você acha, o que dá para trabalhar. Eu tenho aproximado pessoas que querem algo diferente, né? Eu tenho aproximado mais pessoas que querem algo diferente do que algo mais tradicional de mensagem. Então, as pessoas normalmente têm chegado para mim e me pedido algo autoral, algo mais... Que acrescente algo na música. Então, o primeiro contato é sempre uma reunião com a banda, ou com as pessoas que representam a banda, ali, os líderes da banda, e a gente ouve as músicas. Nessa audição, eu já tiro muito do que eles querem me passar, porque a música já me passa a maior parte da informação. Converso com eles também outras referências, né? Então, eu me situo dentro daquela banda, dentro daquela música e tal. E na hora de mixar, eu sempre começo também ouvindo uma vez a música como ouvinte. Isso é legal da gente falar, que nem você falou, você fica analisando e tal. Então, esse exercício de ouvir como ouvinte é uma coisa constante. Certo. Ao longo de todo o processo, você tem que ouvir como se fosse a primeira vez. Ok. É um esforço grande, né? É. É um treinamento para você manter a sensibilidade do primeiro ouvinte, né? Certo. Para não acostumar com algumas coisas e tal. Então, quando eu ouço essa música, aí ela me indica coisas. A música, o arranjo, ela indica caminhos. E aí eu sigo esses caminhos ou não. E aí apresento para a banda e sempre propondo, ó, o que vocês acham disso e tal. Então, dá um olhar, digamos, de fora, que é muito importante também, assim, técnico, mas também, de certa forma, artístico. Você também acaba... O técnico está para embasar, né? Mas eu procuro sempre deixar o lado artístico no sentido de sensibilidade, de ouvir aquela coisa como música e não um monte de instrumento que tem que equalizar e comprimir. Certo. E chegar no volume X, não. É uma música que tem que soar e tem que emocionar e tem que ter contraste e tal. Sim, sim. Tem várias coisas que você tem que estar pensando ali o tempo todo, né? É um trabalho longo, às vezes? É. A gente procura... Todos os mixadores procuram fazer o mais curto possível para você... Porque é muito difícil você manter essa sensibilidade quando o trabalho se estende muito. Entendi, entendi. Então, eu procuro mixar no ritmo, quando eu estou mixando, umas duas músicas por dia. Certo. Então, um disco aí vai uma ou duas semanas, né? Então, a gente tenta sentar e fazer a coisa acontecer. Para não contaminar rápido, né? Então, aí a técnica vem mais para ajudar na agilidade, de você poder... Certo. Putz, eu quero ter esse som, então você já sabe onde chegar. Sim, sim. Então, aí que entra a técnica. E as bandas, geralmente, curtem lá o resultado final? Ainda bem que sim, né? Porque se não... Pelo menos... Assim, até hoje, as bandas que eu trabalhei têm gostado muito dessa... O feedback que eu tenho tido é... As bandas mandam um material para mim esperando algo novo e eles têm esse algo novo e gostam disso. Algo a mais. Não algo novo, mas algo a mais, né? Ao invés de esperar que está gravado, aquilo já está pronto, é assim e acabou. Fechou, já foi. Sempre tento surpreender com alguma coisa. Não é uma produção em série, é uma coisa mais artesanal, pensada até, né? É, o trabalho é diferente banda a banda. Artista a artista é diferente. Com certeza. E assim, você tem também trabalhado na publicidade, né? Eu queria que você falasse um pouco, assim, como que é você pensar, por exemplo, um jingle, né? No caso só do áudio. Pensar ali um sound design ali para uma propaganda. O que difere desse processo? Bom, a diferença principal, eu acho que você tem um produto comercial bem definido por trás daquilo. Certo. Então, enquanto um filme ou um disco, você tem uma obra artística e o objetivo é uma relevância artística, na publicidade você quer vender um produto. Então, o estudo de público é muito mais aprofundado. Então, você não está ali para fazer a sua obra autoral melhor do mundo. Você está ali para atingir aquele público. E daí você usa referenciais do áudio que falam para aquele público, por exemplo? Exatamente. Então, existem vários estudos de público, de perfis e tudo mais, que o marketing e a publicidade estudam. Então, você aplica isso na música, né? E executa aquilo. Então, e quanto melhor for a música, melhor, mais bem sucedido vai ser esse jingle, essa coisa. Certo. E é bem interessante nisso, né? Que é praticamente uma receita, vamos dizer, mas que aproxima, né? Chega ali naquele princípio comunicacional muito direto, né? Muito direto. E aí, eu acho que se for falar de arte, a arte seria como que você vai trabalhar a arte dentro dessa coisa fechada que é a publicidade. Sim, sim, que é até mais difícil de você pensar, mas sempre dá um jeito, né? Porque também acho que todo mundo que faz um jingle, né? No fato, ali no mundo publicitário, o cara imagina, pô, eu quero, gostaria que isso caísse no gosto das pessoas, entrasse para esse imaginário sentimental de áudio, né? É, também. Vai ficar lá e tal, né? Isso é legal também, né? É um desafio, né? É verdade. Bom, mas e os grandes jingles, assim, a gente tem vários jingles na nossa memória, é bem interessante que eles ficam na nossa cabeça, eles são agradáveis, são divertidos e ainda falam do produto sem ser de uma maneira tão comercial, tão... Didática, chata, às vezes, né? Assim, querer vender, te empurrar, já é um negócio, né? Exatamente, é. Tem vários jingles que você canta porque é divertido. Pô, claro, né? E fica ali, né? Fica na cabeça, é. E assim, você faz um canal de... você tem um canal no YouTube também, em que você fala desses conceitos para o pessoal, né? Isso. Como que surgiu a ideia de fazer isso, assim, compartilhar esses conhecimentos seus, como é que foi? Eu aprendi muita coisa na internet, né? Minha formação tem muita coisa de tutorial de internet, vídeo de internet e tal. E teve uma época que eu trabalhava numa produtora e eu tinha muito tempo ocioso, porque a gente ficava esperando muito o trabalho e quando chegava eu tinha que fazer rapidinho. Claro. Então era como um plantão, né? E eu comecei aqui nas horas livres desse... Plantão de áudio, dá um roteiro isso aí já, né? Os caras tipo hospital, assim, né? Plantão de áudio. Chegou o áudio, vai lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E daí você ficava lá e... E eu ficava lá no tempo ocioso e eu comecei a escrever. Eu lia muito em blogs e tal, eu comecei a ter... eu fiz um blog, né? E aí, depois de um tempo, eu percebi que vídeos tinham mais a visibilidade que texto. O pessoal tem preguiça de ler, então via vídeo. Claro. E aí eu comecei a fazer vídeo, né? Aí foi assim que começou, de uma maneira bem despretenciosa. Certo. E aí eu continuo até hoje. Às vezes eu paro, às vezes eu volto. Então tem períodos que eu posto toda semana, tem períodos que eu fico seis meses sem postar nada. Ah, sim, sim. Mas fica lá. Mas tem informações que, enfim, tem essa deslinearidade, vamos dizer, no termo técnico, assim, que você pode ir a hora que você quiser, é um demêndio, assim, né? E mesmo no tempo... E sem uma pressão também, né? Você faz isso dentro do seu tempo. Quando dá na tela, faz e tal. Mas mesmo nos períodos que eu não tenho postar, chega gente e fala, ah, vi o vídeo e tal, um vídeo de anos atrás, a pessoa acabou de ver. Então tem sempre gente nova vendo o canal, é legal isso. Ah, legal, sim. E assim, também, agora voltando um pouco para a questão da mixagem, a tela faz muita diferença, né? A tela que você precisa... Você vai pensar para o cinema, você precisa pensar um tipo específico de mixagem. Se você está falando de um celular, é diferente, né? É bem diferente. Como que isso influi no trabalho? Tem um termo, tem um termo não, tem uma questão técnica, né? O padrão internacional de volumes para cinema é diferente de TV e de internet. Então existe um padrão de broadcast, que é de rádio e TV. E existe um padrão para internet, que teoricamente seguiria o de TV e de rádio, mas o pessoal acabou colocando um pouco mais alto. Ok, ok. O mercado acabou jogando um pouco mais para cima. E o de cinema segue outros parâmetros. A medição é diferente. Então aí já você já... A tua mixagem toda vai ser influenciada por esses parâmetros, né? Por exemplo, no cinema você coloca a voz num volume X e você mixa o resto em cima disso. Então você vê, é bem subjetivo o parâmetro, né? A voz está num volume padronizado e o resto é do seu ouvido. É do ouvido do mixador. A sala precisa estar toda equilibrada, calibrada. Existem números específicos, o volume das caixas está tudo certinho. E aí você mixa isso e vai reproduzir bem no cinema. Na TV já é medido o material todo. Então não é só a voz e o resto. Você tem um padrão do áudio no todo. Então isso te limita para um lado e abre outras possibilidades. Então você muda as questões técnicas e elas influenciam na parte artística também. Claro. Assim, uma pergunta pessoal. Você acredita que hoje em dia as mixagens, as coisas assim, elas de alguma maneira estão gritando demais? Muito gritando demais. Mas eu acho que... Subindo demais assim, você não tem mais talvez a possibilidade de ouvir assim um... Nos filmes, talvez não. Nos filmes eu acredito que tem mais os altos e baixos. O cinema ele mantém isso. Ok. Eu acho que a publicidade principalmente é extremamente alta porque isso vende. Chama atenção. Chama atenção e vende. Certo. Então isso aí é inevitável. Não adianta você falar para um publicitário, mas você faz alguma coisa... Não, ele não vai fazer, ele vai fazer o que vende. Aquela história do canal que você está assistindo um negócio baixinho. E do nada entra o comercial, a casa inteira escuta, né? É, exatamente. Esse tipo de coisa. E as séries, eu... Algumas séries... É, eu acho que aí as séries são bem variadas, né? Tem séries, dependendo do público, elas são mais frenéticas para um público talvez mais jovem, que quer aquela coisa assim. E tem séries, por exemplo, que nem uma bem conhecida Breaking Bad. É uma série que tem muitos momentos de muito silêncio. E é uma série sensacional que, com esse silêncio, ela cria uma expectativa. Não é à toa que ganhou tantos prêmios e todo mundo adora. Sim, sim, sim. Ela tem uma atmosfera musical incrível. A música é assim, sonora, vamos dizer, né? Uma coisa incrível. Que conversa bem com o roteiro, que é de muita expectativa, de muita... Pô, não sei o que vai acontecer, agora vai dar tudo errado e tal. Aham, sim. Então, em alguns momentos explode e tem as cenas de ação. Então, o cinema é assim também, né? Está certo. Bom, quem ficou interessado aí para assistir os vídeos do João, acessar o canal dele lá, youtube.com.br, João Caserta. Quem quiser também conhecer mais o trabalho dele, entrar em contato com ele de repente, se você tem um disco para ele mixar, enfim, entra lá no joancaserta.com.br. Lá você tem todas as informações dele aí, mais os trabalhos, portfólio, tem de tudo lá, né, João? Tem tudo lá, está tudo lá. Beleza, então. Cara, muito obrigado pela conversa hoje, foi muito, muito bacana aí. Legal, cara. Várias ideias aí. Eu que agradeço o convite, cara. Pô, que é isso. Volte aí para contar mais para a gente desse universo aí sensacional aí, essa parte da criação do áudio aí. Valeu. Obrigadão, viu? Obrigadão, cara. Obrigado pelo convite. Beleza. Cine Federal de hoje, infelizmente, fica por aqui. Acesse aqui os endereços que aparecem logo embaixo, nosso blog, a página lá no Facebook. Dá aquela curtida, assiste esse e também outros programas. Eu volto na semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto